Olá pessoal, começa aqui o Especial Saúde. É uma alegria estar com vocês mais uma vez e eu já desejo que vocês estejam bem, seus familiares, tenham um pouco mais de paciência, muita fé, muita esperança, porque aos poucos a vida começa a voltar para a normalidade. Nosso convidado hoje, o Especial Saúde que abre as portas para a ciência é o professor Dr. Roberto André Krenkel, físico e pesquisador do Instituto de Física Teórica da Unesp e também um dos coordenadores do grupo de pesquisadores do Observatório Covid-19 Brasil. Ele vai ter uma conversa bastante interessante com a doutora Lúcia Bel Awad. Então vamos acompanhar esse Especial Saúde e esta conversa muito esclarecedora, em especial sobre este observatório que vem fazendo um trabalho muito importante em relação à Covid-19, com a doutora Lúcia Bel Awad e o Dr. Roberto André Krenkel. Olá, Dr. Roberto Krenkel, é uma honra tê-lo aqui no Especial Saúde do canal Biografias e gostaríamos imensamente de agradecer a sua participação, trazendo informações importantes relacionadas ao cenário da pandemia e também entender um pouquinho o trabalho que vocês vêm desenvolvendo na Unesp. E antes da gente iniciar o nosso bate-papo, como o canal Biografias aborda a história de vida das pessoas, a gente gostaria de saber como você foi parar na física, como iniciou a sua carreira dentro da Unesp, como que teve esse início, como que surgiu essa vontade de estudar e estar trabalhando dentro da física? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando dessa entrevista. Bom, em relação à minha carreira, vamos dizer assim, que já está meio longa, né? Assim, eu fiz, eu estudei física em 78, a partir de 78, na USP, né? Me formei na USP, fiz mestrado na USP também, acabei fazendo doutorado no Instituto de Física Teórica e eu tenho uma formação básica de física teórica, mas já a partir dos anos 90, depois de passar um tempo fora do Brasil, passei um tempo na França e na Itália, depois de passar um tempo fora do Brasil, voltei e comecei a trabalhar com coisas que não são assim o cerne da física teórica. A gente associa normalmente a palavra física teórica com a gente que faz cosmologia, física quântica, essas coisas. E eu faço umas coisas um pouco diferentes que nos anos 90 a gente chamava muito mais dinâmica não linear, que hoje se chama de sistemas complexos. São sistemas que têm muitos elementos e que vão mudando a própria forma de interagir com esses elementos durante o curso do tempo. Então, com isso, bom, eu me tornei professor do Instituto de Física Teórica da UNESP, em 91, e fiz lá, eu sou professor desse Instituto, que é um Instituto que tem apenas curso de pós-graduação, ou seja, de mestrado e doutorado. E sou um pesquisador, faço pesquisa científica junto com um grupo de estudantes e colaboradores que estão sempre por lá e tudo mais. Nos últimos tempos que tenho feito trabalhos a respeito de aplicações, já não é mais nem muito física, certo? Tem muito mais aplicações de métodos desenvolvidos na física, ou na matemática aplicada, se quiser. São métodos aplicados a problemas em epidemiologia e em problemas de ecologia. São coisas muito mais aplicadas do que, digamos, a física teórica originalmente era a minha área. Isso tem feito ter contato com grupos de pesquisadores de outras áreas também. Eu conheço muito bem o pessoal da biologia, o pessoal da ecologia, e mais recentemente também o pessoal de saúde pública, epidemiologistas, médicos que trabalham com isso, sempre tentando fazer um trabalho com epidemiologistas e ecologistas, e biólogos e tudo mais, que seja de fato interdisciplinar, que a gente realmente compreenda a área de atuação deles e eles possam entender o que a gente tem a contribuir nessa área. Então, temos feito isso e, bom, é nesse contexto também que surgiu essa iniciativa que a gente chama de Observatório Covid-19 Brasil, que é uma iniciativa de alguns pesquisadores, no caso, eu sou da Unesp, os colegas da UFABC e da USP, e uma série de estudantes de pós-graduação, doutorandos, pós-doutorandos, coisas assim, de usar aquilo que a gente sabe para uma situação emergencial, que é a situação Covid-19. Então, surgiu dessa, vamos dizer, angústia em relação ao decorrer da epidemia, uma certa passividade do poder público inicialmente, e a gente achou importante que, sabendo o que a gente sabe, começasse a buscar contribuições científicas importantes para o combate da epidemia. Os resultados que a gente obtenha, eventualmente obtenha, ou que a gente tenha obtido, sejam de real uso, tanto para esclarecimento da população, que são uma das coisas básicas, por isso que a gente está nas mídias e tudo mais, mas também para, digamos, aconselhamento de governantes de diversos níveis, cidades, estados. Eu acho assim, a gente nunca atravessou um momento como esse, de uma pandemia, e a ciência nunca foi tão valorizada. Eu nunca vi isso, assim, as pessoas envolvidas nas instituições públicas, privadas, médicos, cientistas, se uniram e estão trabalhando fortemente para encontrar soluções para combater essa pandemia. Então, é um movimento muito bonito, eu sou cientista também, além de professora, e nunca vi esse movimento acontecer, e a gente está tendo grandes avanços aí, graças a essa união da classe, tanto médicos, cientistas, profissionais da área da saúde, que eu acho que, somando esses esforços, é que a gente vai conseguir chegar em algum lugar, em alguma conclusão e solução desse problema da pandemia. Então, como todo mundo já sabe, a gente está atravessando um cenário de incertezas em relação ao número de casos, número de óbitos, falta de testagem, confirmação de casos, e isso tem impactado diretamente no cenário político do Brasil e econômico. Abre, não abre, devemos abrir o comércio, não, e a gente vê os números todos os dias, na televisão, nas mídias sociais, aumentando. As pessoas estão permanecendo em casa, estão fazendo o seu papel, estão tomando os cuidados, usando máscaras, fazendo a higienização devida, mas a gente liga a televisão, dá um desespero enorme, porque a gente só vê o número de casos subindo. E aí, a gente entra no questionamento, será que esse número de casos é verdadeiro? Será que realmente esses casos que são registrados são fidedignos? E aí, eu gostaria que você explicasse um pouquinho desse trabalho do Observatório Covid-19 Brasil, que você é um dos pesquisadores que integra, como você mesmo falou, qual que é o objetivo desse trabalho, qual é o ferramental matemático desse grupo que é utilizado para poder analisar esses casos? Como é que vocês têm trabalhado junto à secretaria? Como que são registrados esses casos? O número de pessoas, por exemplo, de óbitos, é claramente muito mais fidedigno que o número de casos total, certo? Porque não há o problema de... Há um problema de subinodificação, mas é muito menor do que o número de casos. A gente deve olhar, quando a gente vê o número de casos em algum lugar, como aquilo deve ser o número mínimo, certo? Na verdade, em geral, é maior o número de casos. A questão é saber se é maior o número de casos graves ou não, certo? Mas quando a gente vê os números, por exemplo, a gente vai olhar os números do Brasil, nesse momento, semana após semana, tem mais casos, certo? Então, tem uma epidemia no Brasil em crescimento, certo? E isso aí é difícil de você realmente dizer assim, não, será que não é? Não tem colheria de conspiração. Esses casos existem, certo? Então, a epidemia está crescendo no país, certo? Não quer dizer que esteja crescendo em todas as cidades do país ou todos os estados do país. Isso é diferente, certo? Aí tem que olhar caso a caso. Muito bem. Mas voltando para a questão, mais para o foco da questão, o que nós, no Observatório Covid Brasil, fazemos, certo? É usar certas técnicas matemáticas para duas coisas importantes, certo? Uma é o acompanhamento da epidemia. Qual é a situação epidêmica agora, certo? Isso não é uma coisa muito simples e não se faz isso olhando simplesmente os dados oficiais. Você deve ter acesso ao que as pessoas chamam de microdadas, ou seja, dados muito mais específicos, alguns são públicos, outros são através de convênios, que permitam você ter uma ideia de quantos casos você deve ter nesse momento. Por quê? O que você tem notificado hoje não representa o que tem de doente hoje. O notificado é uma coisa atrasada, está certo? Quer dizer, tem que a pessoa ter ficado doente, tem que ter feito um teste, tem que ter feito sei lá o quê, e ainda tem que ter sido digitado no sistema e disponibilizado ao público. Vai um tempão, está certo? Não é a situação do momento. Real, né? Nós temos um delay de 10 dias aí, né? Tem um delay, depende se é óbito ou se é caso, tem delays, tem sempre atrasos em relação a isso, certo? E deixa eu dizer, isso não é uma particularidade brasileira, isso é normal de todo sistema de notificação, certo? Não existe um sistema de notificação instantâneo, páf, está certo? O que existe é que existem sistemas de notificação, e talvez de outros lugares do mundo, que têm atrasos de notificação e de digitação menores que o brasileiro, talvez sejam mais bem organizados e tudo mais. Mas a atraso de digitação é uma coisa, a notificação é uma coisa que faz parte do dia a dia da epidemiologia, faz parte do acompanhamento de doenças infecciosas em qualquer situação. Isso existe mesmo quando você quer olhar as coisas, digamos, dia a dia, certo? Então, é possível desenvolver métodos estatísticos, não vou entrar na explicação dos métodos estatísticos, que sabendo, por exemplo, o que já tem no sistema, mas ainda não está notificado, qual que é o número provável de casos que a gente deve ter hoje, está certo? Essa técnica tem um nome em inglês que se chama now casting, quer dizer que é prever o hoje, certo? E a gente desenvolveu isso para os dados brasileiros e tudo mais, então a gente tem no nosso site, por exemplo, por cidades e por regiões de saúde, a gente tem, então, essa previsão, mas é uma estimativa de quantos casos a gente deve ter atualmente e também o número de óbitos que a gente deve ter naquele dia. Então, isso é uma das coisas que o observatório faz, isso permite, num segundo passo, calcular um famoso número que muita gente fala por aí, que é o tal do número de reprodução, o tal do número de reprodução é o número de casos que uma pessoa infectada, em média, infecta, está certo? Então, se eu estou infectado, certo? Eu posso ter infectado, sei lá, mais dois ou três, outra pessoa infectada infectou mais um, outra pessoa infectou cinco, você tira a média, está certo? Esse é o número de reprodução, chamado, às vezes, RT, ou número de reprodução efetivo. Isso é um jargão, mas vamos chamar de número de reprodução. Da onde vem essa... Qual é a fonte que vocês utilizam desses dados? Nós usamos o número de casos graves, que são casos de pessoas que são internadas com síndrome respiratória aguda grave. Por que nós fazemos isso? Porque este caso tem um protocolo claro. Se você vai para o hospital, você é internado, você entra no sistema, no sistema de notificação. Não depende de campanha de testagem ou não. Existe um outro sistema que pega também casos leves de síndrome equipal simplesmente sem ser grávida, certo? Mas aí depende. Uma cidade X faz um monte de testes. Cidade Y faz menos testes. Então, aí você tem números que não se comparam facilmente. Mas, uma vez que a pessoa tem que ir para o hospital, existe um protocolo nacional de notificação. Então, você consegue ter uma forma de comparar diferentes lugares e seguir, digamos, a progressão da doença em diversos lugares e tudo mais. Mas aí só pega os casos graves. E os assintomáticos e os casos leves? Então, na realidade, esses números não retratam o número real da pandemia. É assim. Os números, os casos graves, eles servem para você saber, por exemplo, se o número está crescendo, está decrescendo e quer saber se você está, sei lá, a epidemia está crescendo, está decrescendo, ela está estacionada, tudo mais. Isso você faz muito mais facilmente a partir dos casos graves, porque lá não tem... é claro qual é o protocolo para você estar classificado lá naquilo, certo? Uma outra pergunta é sobre qual é o número total de casos. O número total de casos é uma outra história. Isso não se faz através de sistemas de notificação. Não tem caso assintomático que seja facilmente detectável pelo sistema de notificação. Se você... Ainda mais na situação brasileira, porque a gente tem uma quantidade de testes muito pequena. O Brasil não investiu em testagem. Então, o que você tem? O sujeito, sei lá, teve ou teve um caso leve, deu uma febrezinha e tal, nem foi num médico. Isso aí não aparece em sistema nenhum, porque ele nunca apareceu para um médico que pudesse ir lá preencher uma ficha de notificação. Então, isso aí, não dá para seguir pelo sistema de notificação, porque o sujeito assintomático, ou muitas vezes os casos muito leves, não passa pelo sistema de saúde, certo? Então, como é que você estima a quantidade de pessoas que já tiveram COVID ou tiveram contato, não ter adoecido, mas tiveram uma forma assintomática e tudo mais? Isso é uma outra coisa, certo? Essa é uma coisa que é feita através de inquérito sorológico. Então, você tem algumas iniciativas, tem uma grande que é da Universidade de Pelotas, tem uma outra da Município de São Paulo, tem uma outra que é do Fleury, com um grupo de pesquisadores, que você vai lá e você faz como se fosse, é parecido com uma pesquisa de opinião, está certo? Só que, em vez da opinião, você colhe o sangue e vê se a pessoa tem ou não anticorpos. Então, você vai olhar qual a porcentagem das pessoas na população que tem anticorpos para a COVID-19, certo? Isso aí, claro, isso não é factível por grupos pequenos, tem que ser feito institucionalmente, é uma coisa grande, envolve estruturas, por exemplo, o grupo de Pelotas faz isso junto com o Ibope, que tem estrutura para fazer uma pesquisa sorteando pessoas em um grande número de cidades brasileiras, pequenas, grandes e tudo mais. Então, assim, agora como nós estamos na iminência de um processo de flexibilização, abertura do comércio, e a gente precisa ter esses números fidedignos, se podemos não abrir o comércio, as escolas e voltar às atividades e à rotina, você acha que é esse momento para isso, de acordo com a sua análise, com a ferramenta que vocês têm utilizado, essa curva, ela está descendo, ela está subindo, o comportamento dela é normal ser dessa forma? Eu gostaria da sua análise em relação a isso. Bom, aí a gente pode analisar as coisas sobre diversos pontos de vista, mas sobretudo a gente tem que definir da onde a gente está falando, se é a cidade de São Paulo, se é o estado de São Paulo, se é outro estado ou se é o país. Não existe política nacional, não é o caso de Alain Zalvesa, não existe uma política nacional, vamos coordenar dentro dos estados. Cada estado faz suas políticas e muitas vezes cada cidade faz suas políticas. Então, cada lugar vai ter uma realidade. Realidade, por exemplo, da cidade de São Paulo, nesse momento, é que existe uma diminuição de número de casos confirmados de COVID, mas não há diminuição do número de pessoas que têm síndrome respiratória aguda grave. Ela deu uma diminuída, mas ela está voltando a crescer um pouco. Então, é um momento de apreensão, certo? Porque de onde vem essa síndrome respiratória aguda grave, está certo? Em tais números, não tem outra explicação que possa ser COVID. Mas, por enquanto, os casos confirmados de COVID, porque COVID demora mais para confirmar, ainda não mostraram aumento. o número de óbitos na cidade de São Paulo, tanto por, se você olhar por COVID confirmado ou por síndrome respiratória aguda grave, está mais ou menos estável, está certo? Mais ou menos estável. Só que o problema é que ele está estável e alto, está certo? Pois é. Pois é. Estável e baixo, está certo? Então, a atual política, ela carece de elementos que pudessem nos dar otimismo em relação a ela. Por quê? Como é que você sai da situação de distanciamento e de isolamento social e tudo mais? Como é que você sai disso, certo? Então, primeiro, você tem que ter um número baixo de casos. E dois, então, tem que estar declinante e tem que ter um número baixo. Não pode ter muito por dia, certo? Aí você tem que pegar, tem um sistema de testagem, mas não é qualquer testagem. É testagem com vistas à mitigação da doença. Isso quer dizer o seguinte, mesmo caso leve, tem que ser testado e as pessoas que possivelmente tiveram contato com esse caso leve também tem que ser postas em distanciamento, em isolamento e, eventualmente, até testadas. Aí depende da quantidade de testes que você tem. Tem várias possibilidades, mas por que você tem que fazer isso? Por quê? Se você tem o vírus circulando, o vírus está aí, como é que a gente vai fazer para ele não se espalhar para a sociedade inteira? Uma coisa é a gente não tem contato com as pessoas, que é o que a gente tem hoje em dia. Ok, fica em casa, você não tem contato, menos contato, menos contágio e, portanto, menos caso. Bom, aí não é sustentável no longo prazo, obviamente, certo? Então, o que você pode pensar em fazer? Você pode pensar em dizer assim, eu vou quebrar as cadeias de transmissão. Então, no Brasil nós temos um exemplo valioso disso, que é Florianópolis. Florianópolis, desde o começo, testa todos os casos suspeitos que sejam e tem um sistema de acompanhamento desse caso, tem as pessoas que têm contato constante com ele, na família ou local de trabalho, enfim, também tem que ficar isoladas. Dessa forma, você pega, inclusive os assintomáticos. Eu não lembro o número atual, mas semana passada o número total de óbitos era 14. Nossa! Então, assim, de acordo com a sua explicação, o que falta para nós é a testagem. É a testagem máxima. É a testagem bem feita. Tem que ser testagem do tipo PCR, certo? Não é um inquérito sorológico, o inquérito sorológico é importante, certo? Mas tem vistas a uma outra coisa, acompanhamento, você não vai fazer inquérito sorológico todos os dias, certo? você acompanha de mês em mês, alguma coisa assim, para saber a situação geral. Mas, você precisa ter uma forma de quebrar a cadeia de transmissão. De tal forma que quando você tem, por exemplo, um surto, é como se fosse um início de incêndio no Matagal. Você vai lá e sufoca aquilo e não pega incêndio em tudo. Então, é um pouco isso. Você tem, cada caso, ele pode ser uma centelha para esse incêndio, tá certo? Então, cada caso, você tem que ir lá e atrás dos contatantes dessa pessoa, quem possa ter sido infectado, tentar evitar que aquilo se espalhe. Por isso que você precisa de uma política de testes e de isolamento, que tem que vir evidentemente acompanhada de pessoas que possam ficar ligando para aquela pessoa para saber se de fato está fazendo as coisas que tem que fazer. Nesse ponto, uma das formas de se fazer isso seria envolver a atenção básica de saúde, os agentes comunitários de saúde como, digamos, vetores, como representantes do Estado em relação ao espalhamento da doença, que também possam avaliar situações locais. Existe um problema que é esse tipo de testagem que eu estou dizendo, ele quer que a pessoa possa ficar isolada para que não contamine outras pessoas, mas isso não é a realidade de muitos lugares no Brasil. Não é. Então, assim, o certo seria ter a conduta, por exemplo, também da Coreia do Sul que conseguiu na realidade sucesso no gerenciamento da pandemia por testar todo mundo em grande escala e estar monitorando as pessoas o tempo todo. Então, ele consegue, através de aplicativos, saber quem está contaminado, quem não está e conseguir aí ter um controle maior da pandemia. E aí, a gente ainda está com falta de testes e a gente sabe que os testes, esses testes rápidos, ele tem as suas limitações, em termos de diagnóstico, devido a número grande de falsos negativos e falsos positivos, que é o que você falou, é só uma enquete sorológica para saber quem teve contato com o vírus ou não, mas o ideal seria o PCR para realmente saber se existe a presença da infecção naquele indivíduo, que é onde ocorre a transmissão. E, enfim, a gente gostaria de saber, na sua opinião, há exemplos de outras pandemias e epidemias, qual é o cenário que nos espera para os próximos meses e qual que seria a sua análise em relação da situação atual? Bom, a gente não tem termos de comparação para essa pandemia com nada que a gente tenha vivido recentemente. As pessoas, às vezes, comparam com a vida espanhola, H1N1 lá, faz um século, as perspectivas. Essas perspectivas dependem essencialmente das políticas públicas. Então, a gente pode olhar pelo mundo, as coisas que existem. Então, tem países que vão, que começaram mal, mas que vão bem, Espanha, Alemanha, Alemanha também teve um surto forte, hoje a Alemanha está tranquila. França também. Portugal se saiu muito bem, não chegou a ter grandes problemas. A gente fala Coreia, porque a Coreia, olha para Portugal, para nós é mais próximo, e nós está muito bem. Uruguai vai muito bem também, mas, falando do Brasil, já passou, já perdeu-se a janela de oportunidade. Perdeu-se. E isso é necessário realmente reforçar. Havia uma janela de oportunidade. Houve países que se deram muito melhor do que a gente. A gente só comparava com os Estados Unidos, que é um dos lugares que tem pior gerenciamento de epidemia que a gente pode pensar. Podem ser ricos à vontade, etc. O fato é que cada estado também se vira como pode por lá, e você já tem o ressurgimento, a retomada de um novo crescimento, uma retomada muito forte nos Estados Unidos. A gente espera que isso não aconteça no Brasil, mas isso é uma possibilidade. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, não tem política nacional. Não existe política nacional. Não é a coordenação. E também não há dinheiro. O Estado, os Estados brasileiros, eles podem ser mais ricos, mais pobres, eles podem investir eventualmente por conta própria, mas, assim, o Estado nacional, a federação, é onde tem real grana importante que possa ser usada para, por exemplo, fazer sistema de teste e tudo mais. Não há, por parte do Ministério da Saúde, nem pelo governo federal, nenhuma iniciativa nesse sentido. Certo. O que eu gostaria de saber, assim, até pelo seu conhecimento, a experiência de vocês como pesquisadores do observatório COVID-19, essa curva que a gente observa e é mostrada diariamente nos noticiários, parece que é uma curva de epidemia em cima da outra. A gente não vê a curva descer em nenhum momento, né? Então, isso preocupa muito a população. E também, qual é a ferramenta matemática que vocês usam? Você até mencionou o No Casting, né? Como é que ela é aplicada e como é que vocês traduzem esses números para o gabinete de crise, para decisões políticas e estratégicas a serem tomadas pelos governantes? Bom, então, tem várias coisas, tá certo? De fato, a curva epidêmica, por exemplo, do estado de São Paulo é tal que o número de óbitos ainda não está em decréscimo e isso é um problema, como eu disse, os países que se saem melhor com a abertura primeiro diminuem muito o número de casos e depois faz a abertura, não ao contrário. As ferramentas matemáticas são de diversas ordens. Existem ferramentas estatísticas que são para fazer sinal casting, fazer projeções de curto prazo, calcular o tal do número de reprodução, são ferramentas estatísticas e que, em si, já dão uma estimativa no número de casos e se a epidemia está crescendo, está decrescendo, quais são as tendências atuais. Então, isso é uma forma de olhar do passado para o presente. muitas vezes você gostaria de olhar para o futuro, novas ferramentas, não é mais uma ferramenta estatística, é uma ferramenta de modelos matemáticos, são coisas diferentes, equações, diferenciais, essas coisas, enfim, que são modelos clássicos, que se usam em epidemiologia já há muito tempo e que permitem fazer projeções para o futuro. nessas projeções, a gente tem que ter muito cuidado. Primeiro, a gente não tem como saber quais serão as políticas públicas determinadas pelos governantes. Cada política pública determinada pelo governante e a adesão da população àquela política pública gera um cenário diferente para o futuro. Então, não há como nenhum modelo matemático prever se vai abrir, não vai abrir, etc. Então, não se trata de fazer previsões para o futuro, trata-se de traçar cenários possíveis. Se você fizer isso, você tem uma certa coisa que vai acontecer, se você fizer isso, tem outra coisa que vai fazer, vai depender de uma série de coisas, porque não existem certezas a respeito disso, tudo tem certezas, mas existem coisas que são comuns a todos os cenários. Se você fizer uma reabertura que seja simplesmente o abandono das atuais medidas de distanciamento, com o aumento no número de pessoas que têm contatos, vai aumentar o número de casas. Qualquer modelo vai te dizer isso. Quanto exatamente vai depender um pouco de quais são as verdadeiras implementações tanto do modelo quanto quais políticas precisamente vão ser definidas. Então, com isso, a gente faz essa projeção de cenários de médio prazo e isso, bom, faz parte, a gente faz parte de um pool de pessoas que trabalham com o governo do estado de São Paulo e que discutem. É sempre bom ter mais que um grupo fazendo a mesma projeção, a mesma conta, com métodos um pouco diferentes para ver se as coisas mais ou menos convergem para um certo consenso a respeito do que está acontecendo. A gente participa disso junto com o governo do estado de São Paulo. Também trabalhando com a municipal e também está interessada tanto em projeções como também em saber qual foi o efeito, por exemplo, das medidas até agora. Quantas vidas foram salvas até agora? Por exemplo, você pode se perguntar isso. Claro que isso tem efeitos muito importantes. O governo, sobretudo, está propagando a credibilidade das coisas que o governo faz, mas, enfim, a gente não se importa se eles fazem propaganda ou não, a gente tenta se ater a verdade. Então, você pode olhar e dizer, não, o número de pessoas que teriam morrido é a ordem de muitas dezenas de milhares de casos se a gente não tivesse tido as medidas de distanciamento. Então, isso também é uma, avaliar o passado do qual escapamos também faz parte desses modelos matemáticos que a gente trabalha. Então, teremos que finalizar e eu gostaria de agradecer muito a sua participação, professor Roberto Krenkel, que é professor e pesquisador do Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista, integrante do grupo de pesquisadores do Observatório Covid-19 Brasil, que trouxe aqui explicações muito importantes relacionadas a estatísticas, ao número de casos relacionados à pandemia da Covid-19. Gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa e muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço a sua oportunidade, muito obrigado. Obrigada, até logo, um abraço. Muito bem, gostaram, né? Então, já peço que você se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações, mande os seus comentários que são muito importantes para nós. Então, esta conversa realmente foi muito interessante, muito esclarecedora entre o professor doutor Roberto André Krenkel e a doutora Lúcia Abel Auari. Então, é uma honra ter estado com vocês. Terça-feira tem Biografias, sexta-feira tem Especial Saúde e nós estamos aqui de coração aberto para receber vocês. Tchau, pessoal. Obrigado, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho